Olha pra mim, Senhor Sou tão pequeno e pecador Pode em mim ter algo bem Pode em mim habitar Olha pra mim, Senhor Sou tão pequeno e pecador Pode em mim ter algo bem Pode em mim habitar Meu coração pequeno Quer coisadinha, pedi Vem morar, dá vigor Ao que não tem Dá vida Ao que não tem Olha pra mim, Senhor Sou tão pequeno e pecador Pode em mim ter algo bem Pode em mim habitar Meu coração pequeno Meu coração pequeno Quer coisadinha, pedi Vem morar, dá vigor Ao que não tem Vem Vem Dá vida Ao que não tem Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Pode em mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Sou tão pequeno e pecador Pode em mim ter algo bem Pode em mim, Senhor Pode em mim habitar Pode em mim habitar Pode em mim, Senhor Pode em mim, Senhor Pode em mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Não tem Não tem Alegria está com a Sueli Façanha Está em família Quero agradecer Sueli Pela tua vida Por você ser um exemplo De ministra pra mim De irmã Muitíssimo obrigado Que Deus continue abençoando a sua vida Seu ministério Eu quero abraçar você novamente E abraçar Em sinal que estou abraçando toda a minha comunidade A minha família E abraçando a minha família E abraçando a minha família E abraçando a minha família Obrigado.